olá tudo bem antes de praulinha já deixa mais rainha tá combinado assim eu vou estar postando mais coisas pra vocês e hoje vou fazer uma bolsinha tira colo é pequena tá apenas para carregar documentos ok eu vou estar utilizando esta lã a minha melange a cor bege 100% acrílico tá a numeração da agulha é o número 7 de 4 milímetros até a número 8 de 5 milímetros ok eu vou estar usando esta número 8 de 5 milímetros ok então vamos lá eu vou estar utilizando essa lãzinha aqui pra mostrar pra você está bom eu comecei fazendo 22 correntinhas tá então é só fazer aqui 22 correntinhas ou você pode fazer o tamanho que você quiser então aqui é só fazer uma correntinha e vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto até o final tá somente assim e pegando aqui apenas esta cordinha a de cima tá então olha só vou pegar somente essa ok então aqui eu fiz até o final tá eu vou marcar um pontinho antes do final tá então aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo tá e aqui para virar mais um ponto baixo ok então aqui ó no seguinte eu faço um ponto baixo e aqui eu vou marcar ok aqui vai ser a viradinha por isso mesmo que eu tô marcando um ponto antes tá então aqui é só seguir fazendo um ponto baixo pra cada pontinho aqui tá ok então eu seguir fazendo reto até aqui tá desse marcador até esse tem 20 pontos tá então aqui na viradinha eu tenho mais um então são 21 e nessa viradinha mais um 22 ok então aqui ó coloquei meu marcador e vou chegar aqui no cantinho então aqui no último ponto eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar mais um ponto baixo aqui no primeiro eu pecho com um ponto baixíssimo então aqui eu tenho três pontos na viradinha e aqui eu tenho três pontos também ok então agora segunda carreira então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo novamente mais um ponto baixo ok vou tirar aqui o marcador faço um ponto baixo e coloco meu marcador novamente tá a partir de agora até aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto então aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho então eu fiz aqui onde tinha um marcador tá e coloquei o marcador novamente então aqui no ponto seguinte um ponto baixo novamente mais um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo novamente mais um ponto baixo no mesmo lugar e aqui eu vou repetir novamente ó dois pontos baixos nesse mesmo lugar tá tiro meu marcador faço um ponto baixo coloco novamente tá pra não me perder e aqui eu vou fazer um ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada até chegar aqui ok então cheguei aqui tá então aqui ó no seguinte dois pontos baixos aqui no seguinte dois pontos baixos ok vem aqui no primeiro que iniciei feche com um ponto baixíssimo ok agora vou fazer mais uma carreira com aumento tá uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo ponto baixo 2 e 3 pontos baixos nesse mesmo lugar ok aqui eu vou marcar o primeiro somente para mim saber que aqui é o primeiro tá então aqui ó no seguinte um ponto baixo agora vou tirar meu marcador e vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada até chegar ali no outro marcador ok e aqui é o seguinte então aqui é o primeiro tá então aqui ó 12 aqui no terceiro eu vou colocar um marcador aqui ó tá somente para fazer esta viradinha tá bom eu vou mostrar pra vocês direitinho aí vocês vão ver então aqui estou chegando no marcador tá então aqui falta mais dois pontos aqui um e aqui mais um ok então eu cheguei aqui na viradinha tá então aqui ó vou fazer um ponto baixo no seguinte tira o marcador então aqui onde estava o marcador eu vou fazer a viradinha tá um ponto baixo 23 pontos baixos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui onde tem um marcador eu vou fazer outra viradinha então um ponto baixo no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos baixos tá então como aqui eu vou seguir fazendo reto então aqui eu posso tirar um marcador tá eu não preciso mais ok então aqui vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui no outro marcador então cheguei aqui no outro marcador eu vou tirar aqui tá então eu vou fazer um ponto baixo onde estava o marcador aqui no seguinte faço mais um ponto baixo ok aqui eu vou fazer um ponto baixo ok ok então aqui onde eu iniciei eu tiro meu marcador e faço aqui um ponto baixíssimo tá para terminar ok agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui eu vou fazer o primeiro coloco no marcador somente para saber que o primeiro e vou continuar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto tá aqui é bem fácil ok então aqui está o fundo da minha bolsa tá ficar assim ok então no próximo vídeo eu passo para vocês como continuar tá bom então é isso não esqueça deixar meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau